Bem-vindos para mais um vídeo. Para quem não me conhece, eu sou More Arca e nesse vídeo vamos ver um pouquinho sobre esse projeto do YouTube, um pouco da minha vida, um pouco de tudo, minha gente. É assim mesmo. Mas antes, não se esqueça de se inscrever no meu canal, ativar o sininho e tudo mais do que você tem que fazer no YouTube que com certeza já sabe. Vamos começar. Ué, essa menina tá falando português agora? Que isso? Quem é seguidor desse canal deve estar se perguntando. Um vídeo em português? Não é mesmo? Então, eu estive dando ali uma olhadinha nas estadísticas do meu canal de YouTube e segundo todos aqueles dados ali que tem ali, a maioria, não, a grande maioria é público brasileiro. Não inscrito, não sei porquê. Se inscreve, me ajuda, é grátis. Mas, enfim, eu falei. Todo mundo é brasileiro por aqui. Para que eu vou falar em espanhol se todo mundo é brasileiro? Então, vamos que vamos. Vamos falar em português? Começando o vídeo agora. Enquanto eu vou ali, andando, vamos fazer um vídeo um pouco diferente. Vamos andando pela rua. Obrigado, helicóptero. Vamos continuar andando. Eu vou... Se vocês me virem agora... Vamos um pouquinho. A tristeza da decoração de Natal é muito grande aqui. Eu queria mesmo falar um pouquinho sobre essa ideia do canal, como ele surgiu e tudo mais, porque, não sei, eu acho que eu estou me divertindo bastante, eu estou começando há pouco. Então, eu queria falar um pouquinho mais sobre mim, contar um pouquinho de tudo. De pequena, eu era dessas pessoas que gostam de fazer de tudo, todo tipo de esporte, tudo que tinha que ser como um esporte radical. Eu fiz skate, eu fiz surf, minha família é toda surfista, meu pai é surfista, meu irmão é surfista, então eu tinha que ser surfista também. Fui muito boa, até que tomei um caixote nunca mais, eu quis subir numa prancha. Depois eu fiz bodyboard, eu fiz também, que mais, hockey, fiz futebol, fiz futebol, quantos anos eu tinha? Eu tinha acho que 10, 11 anos, eu fiz futebol numa escolinha de futebol, assim, aqui de Búzios. E eram todos, todos, todos eram meninos. Sempre gostei, assim, de muito esporte, de verdade. Não me dediquei a nenhum, mas eu fiz todos. Eu acho que não faltou nenhum esporte aqui pra eu experimentar. Depois, mais na parte pessoal, eu sou professora formada na Argentina de educação infantil. Eu gosto muito, 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 eu sou muito fã de tudo que tem a ver com educação infantil, psicologia infantil, desenvolvimento infantil. Ou seja, todo esse tipo de coisas, assim, você fala e eu tenho conversação pra sempre com isso. Eu gosto muito, realmente, eu gosto o tempo todo de estar investigando, lendo. Tudo que tem a ver com o desenvolvimento infantil de 0 a 7, 8 anos é comigo mesmo. Eu sou mãe, além de tudo isso, eu sou mãe de 3 meninos. Mãe de menino aqui, presente. Do Santino, que tem 8 anos. Do Vito, sem R, V-I-T-O, que tem 5 anos. E do Fausto, o brasileirinho, o buzianinho da família, que tem 1 ano e 4 meses. Eu estou, não sei se casada, não, não é casada, não, não sei, não é casada, eu não estou casada. Mas, não sabemos, nem a gente sabe como, como se chama isso, qual o nome de tudo isso. Por quê? Porque estamos juntos há 13 anos, nunca casados assim legalmente, mas estamos juntos felizes. Para que um papel cassinado, né? Com o Matias, o pai dos meninos, claramente, se estamos há 13 anos, claramente. Não vou falar muito dele, porque eu tenho pensado em fazer um vídeo. Ele é meio, não sei se a palavra certa seria, nojentinho. Sim, vamos ser sinceros, né? Ele é meio, eu quero ser esse vizinho, gente, peraí. Ele é meio nojento com, nojentinho, vamos fazer. Tadinho. Com o tema da comida doce, com todo tipo de doce, ele não gosta de doce. Então, ele está casado comigo, casado ou não. Ele está vivendo comigo. Então, o que eu posso fazer? Vou fazer ele experimentar todos os doces brasileiros, típicos aqui do Brasil. E que ele me dê sua opinião, assim, neutra, porque eu sou fã deles. Eu gosto muito de Maria Mole, de pé de moleque, de paçoca. Ai, paçoca é minha paixão. Então, se vocês souberem, não, se vocês souberem, não. Qual é o doce que eu não posso deixar ele experimentar? Não, não posso deixar, não. Está maldita essa frase. Qual é o doce que eu não posso esquecer de fazer ele experimentar? Também, eu... Ai, peraí, peraí. Não sai, peraí. Tinha uma vizinha, eu fiquei meio com a minha mãe. O que eu estava falando? Bom, é isso. Deixe-me ali nos comentários o que eu não posso deixar de fazer ele experimentar. Vamos atravessar para ver se eu estou aqui na sombra. Aqui, né? O... O tema do YouTube, né? Eu sempre, realmente, eu sempre quis fazer vídeos aqui no YouTube. Olha onde eu estou. Gente, se vocês me verem aqui, deixa eu dar só para ver. Não, né? Eu estou com um tripê. Porque ainda o coisinho da selfie não chegou, então... Vou fazer assim mesmo, falei, já foi, já era. Se eu quiser usar para foto, eu posso porque eu tenho tripê aqui, então... O tema dos vídeos do YouTube, eu sempre quis fazer vídeo no YouTube. Só que, realmente, eu tinha muita, mas muita vergonha de aparecer em câmera. Então, o que eu fiz? Eu comecei a fazer bobagem no meu Instagram. E, uma vez que eu tomei bastante coragem, falei, bora lá, vamos para o YouTube. Se vocês quiserem me seguir no Instagram, está por aqui, vai estar por aqui. Ainda não sei onde ficam os botões. Mas, está por aqui, eu mostro mais no meu dia a dia. Enfim. Então, eu falei, vamos fazer vídeos tranquilos ali no YouTube. Vamos ver como é que é. Eu, realmente, não sabia nada de YouTube. Quem sabe, assim, muito de YouTube é o Matias. Mas, eu não sabia nada. Então, pedi ajuda para ele, me ensinar um pouquinho assim. Então, foi, vamos gravar o primeiro vídeo. Gente, a repercussão que teve nesses vídeos, faz um mês que eu estou fazendo isso. Eu estou, realmente, eu estou muito chocada com isso. A gratidão que eu tenho para vocês. Porque, realmente, tudo o apoio que vocês, cada comentário, dá vontade de continuar fazendo. Eu falo, gente, eu quero fazer um vídeo disso, eu quero fazer um vídeo daquilo. Eu quero, agora, eu vejo tudo o vídeo por tudo com que é canto. Então, realmente, muito obrigado pelo apoio de vocês. Como eu já falei aqui, eu moro em Búzios faz três anos. Mas, eu fiz a minha... Mas, eu morei aqui antes, desde os seis até os... Até os catorze anos. Então, eu fiz praticamente todo o meu fundamental aqui. Búzios, realmente, é parte da minha história. Eu sou completamente apaixonada por Búzios. Foi esse um dos motivos pelos quais eu vim aqui. Eu decidi voltar a morar aqui. Se vocês quiserem ver todos os motivos, vou deixar um vídeo, acho que é aqui. Onde eu estou falando, onde eu falo melhor todos os motivos e por que eu escolhi Búzios. Mas, eu ter morado aqui de criança foi o principal motivo. E esse é o meu objetivo aqui no Brasil... E esse é o meu objetivo aqui mesmo no YouTube, né? É mostrar Búzios pelos meus olhos, pela minha história. O que eu vivi. Porque uma coisa é mostrar as paisagens, é mostrar as praias. Mas, eu quero misturar a minha história, o que eu vivi em cada momento desses lugares. Em cada um desses cantinhos especiais que eu chamo de Búzios. E mostrar para vocês. E fazerem... Sabe o que eu falo? Realmente, para quase todo mundo que eu conheço, que não conhece Búzios. Que deveriam, pelo menos, vir uma vez na vida conhecer essa cidade. Meu objetivo é esse. Fazer vocês, brasileiros ou argentinos, ou quem quiser de outro país, vir conhecer esse lugar. Esse vai ser minha... Minha não. Meu humilde aporte. Qual seria meu sonho? Claramente. Viajar pelo Brasil inteiro. Mas, vamos começar pelo Búzios. Que é a minha realidade. Estou na rua e olha as florzinhas. Meu Deus do céu. Me comentem aqui, mais ou menos, o que acharam do vídeo em português. Se vocês querem mais vídeos em português. Querem só em espanhol com legendas embaixo. O que vocês preferem. Minha ideia é fazer uma mistura de idiomas. Mas, se vocês quiserem só em português, vamos só em português. Se vocês querem só em espanhol, vamos só em espanhol. Aqui, tem lugar para todo mundo. Vocês que escolhem. Vocês que me ajudam nisso, né? De verdade, de coração. Muito, muito, muito obrigada por assistirem até aqui. Nos vemos no próximo vídeo. Tchau, tchau.